Boa tarde pra você, ótima tarde pra você ligado no Média Esporte. Pois é, ontem teve esse amistoso inédito aqui em Itajaí, pela primeira vez na história do futebol da cidade, que uma equipe formada por jogadores de um país da América Central disputou um jogo por aqui. Foi Brasil e Haiti, lá no campo do bairro Nossa Senhora das Graças. Veja só. Foram eles que viram o país desmoronar em segundos depois de um forte terremoto no dia 12 de janeiro de 2010. De lá pra cá, a vida de cada haitiano foi um verdadeiro jogo, com impedimentos, gol contra e muito fôlego pra alcançar objetivos simples da vida, como sobreviver. Mas eles conseguiram, pouco a pouco, contornar os problemas. E hoje, triplam as dificuldades como se a vida fosse um jogo de futebol. Bertoni foi jogador profissional e chegou a participar da seleção sub-17 do Haiti. Ele relembrou os bons tempos no gramado nesta quinta-feira, quando o Galaxy Haiti, de navegantes, aceitou o convite de disputar contra o Nova Era, de Itajaí. O amistoso vale o troféu amizade. E esse jogo inédito entre dois times, um brasileiro e outro haitiano, não vai parar por aqui, porque outras equipes da região estão chamando os haitianos pra novos amistosos. Mas os próximos adversários dos haitianos precisam se cuidar, porque eles conseguiram o que queriam nesse amistoso. Deram trabalho pro time Nova Era, de Itajaí. Na raça mesmo, eles fecharam o placar em 2x1 e ficaram com o troféu da amizade. A gente parabeniza o time deles, jogaram com honra, venceram com garra e só tenho a dar os parabéns pra eles. O jogo teve até a presença do conselheiro da Embaixada da República do Haiti no Brasil. E olha só, mesmo na dificuldade, os haitianos são bem parecidos com os brasileiros. Encontram um motivo pra celebrar sempre. Como é que é a amizade em crioulo? Amity. Amity. É isso que vocês têm hoje com o Brasil? Sim. Amity, ambasir e Haiti. Haiti! 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 Haiti!